Mulher Maravilha, do Chico Felice, pode ouvir, é bem sensacional. Já pensou ficar sabendo de um furo de reportagem enquanto você lê um livro? Pois é, foi isso que o Chico Felice fez ao escrever esse livro. Ele descobriu um furo de reportagem sobre a Elk Maravilha. E é isso que você vai poder fazer ao ouvir essa história, que está disponível em uma plataforma chamada Storytel. Da mesma forma que eu já indiquei audiolivros antes para vocês aqui, esse daqui também é mais um outro que você vai ouvir, você vai escutar essa história ao invés de ler. Mas que ainda assim é super sensacional. A narrativa que você vai escutar, que não está narrada na voz do Chico, está narrada na voz da Fernanda, é um perfil biográfico extenso, detalhado e interessantíssimo dessa figuraça que foi Elk Maravilha. A minha memória da Elk Maravilha é de uma criança dos anos 90. Então eu lembro daquela jurada de calouros que era absolutamente maluca, com os penteados mais esquisitos, as roupas mais esquisitas. É o que era um carnaval vivo. Com roupas que eram praticamente obras de arte ambulantes, mas que sempre, sempre, sempre dava boas notas para os calouros. Só que você descobre, lendo esse livro, que Elk era muito mais do que isso. Ela fazia a sua própria narrativa. Inclusive, a narrativa sobre a sua origem, que durante as pesquisas Chico acabou desvendando, foi o grande furo de reportagem. Apesar do que Elk costumava dizer em várias entrevistas, ela não nasceu na Rússia. Ela é alemã. Com uma dezena de episódios bem curtinhos, até, bem fáceis de cortar, capítulos de cerca de 30 minutos, narrados pela Fernanda Stefanski, Mulher Maravilha é uma narrativa interessante, um passeio no túnel do tempo mesmo, com detalhes sobre a história da Elk, mas também um passeio no contexto histórico da época, com descrições de personalidades, reviravoltos curiosos. Dá para descobrir muito da história da TV brasileira, ouvindo a história de Elk também. Quem vai gostar de Mulher Maravilha é quem já teve a oportunidade de ler Chico Felipe em algum momento. Você pode ter lido ele num livro, como A Casa, recentemente, ou como Ricardo e Vânia, ou você pode ter lido ele na narrativa envolvente sobre o Fofão da Augusta, por exemplo, que saiu no Buzzfeed. A figura curiosa da Elk claramente complementa esse tipo de combo de figuras curiosas que o Chico costuma perfilar, e dá um super match com o tipo de narrativa que ele faz. Esse áudio de livro funciona quase como se fosse uma biografia compacta. E se você se lembra da figura da Elk de alguma forma na sua memória, ou vi Mulher Maravilha, vai ser um passeio no seu próprio túnel do tempo. Ouvindo, eu lembrava muito de qual era a minha memória da Elk, de onde eu lembrava de ter conhecido ela, e de repente eu ficava esperando a narrativa chegar naquele ponto também. Se você também curte saber mais sobre os meandros históricos, e ter uma sensação da temperatura, ou das dificuldades de viver na época da Elk, quando adolescente e até adulta, de saber como era a vida do interior naquela época, mas também a vida nas grandes cidades, dos desafios de imigração, já que ela era uma imigrante vindo para o Brasil, dos desafios de viver numa época de repressão. Mulher Maravilha tem uma boa cronologia que te ajuda a passear com gosto por esses fatos históricos, acompanhando sempre, claro, a figura da Elk. Todas as fontes são muito bem mencionadas. Em alguns casos, eu confesso que dá até uma certa curiosidade de como foi o processo do Chico e Felice de conversar com figuras que até hoje são super renomadas, como o Silvio Santos, da SBT, e o Bonnie, da TV Globo. Quem não vai gostar dessa narrativa? Bom, deixa eu colocar para vocês o elefante bem no meio da sala e falar logo sobre ele. O formato da história até é um pouquinho chato, eu pelo menos achei assim. Ele vai dando play nos capítulos, mas ele não embala um no outro. Então, se você está lá lavando o louço ou fazendo uma faxina e acaba o episódio, você tem que estar lá com a mão suja e dar play de novo naquele capítulo. Então, eu acho que o formato, às vezes, acaba atrapalhando um pouquinho quem está tendo essa experiência de ouvir. Outros aplicativos não fazem isso, eles já emendam um capítulo no outro e a leitura flui um pouco melhor. Se você, como eu, também tinha essa expectativa de que você ia ouvir Chico Felice narrando o próprio livro, já vai tirando o Cavalinho da Chuva. Quem narra é a Fernanda Stefanski, que é uma mulher. Mas não se acanhe, porque a narração da Fernanda é muito cuidadosa, muito enfática, muito didática. É só uma questão de alinhar expectativas mesmo. Se você ainda não se acostumou, também, ao formato de ouvir um livro ao invés de lê-lo, talvez essa não seja uma experiência mais confortável para você. Mas aí, como sempre, eu sugiro você ouvir o episódio que vai ter em algum lugar aqui falando sobre o aplicativo Audible da Amazon e outros aplicativos tantos que a gente vai acabar resenhando por aqui que vão te ajudar nesse processo de se acostumando aos pouquinhos. E se de tudo, de tudo, você ainda não está pronto para ouvir um audiolivro, tenta com um podcast. Tenta algo mais curtinho que você possa se acostumar com a ideia de que tem alguém falando alguma coisa no seu ouvido e que você deveria prestar atenção nisso. Se você não tem um pingo de interesse em biografias, também já é melhor pular esse livro. Ele é um passeio pela vida, pelos dramas, pelos desvarios, pelos erros e acertos da Elk Maravilha. Ou seja, se biografia não é a sua praia, quem sabe, uma próxima leitura seja mais interessante para você. E por último, se você é fã de ler biografias, mas você está ali procurando aquela moral da história, aquela grande mensagem que o biografado vai mandar para você, eu não sei se o livro da Elk é um livro para falar sobre moral ou sobre deixar alguma lição de moral para a vida. O que perpassa a narrativa é demonstrar como ela aproveitou todas as oportunidades que ela tinha, como ela de vez em quando errou, baseado no próprio feeling, e está tudo bem. É muito mais uma descrição do que exatamente uma defesa desse biografado. Então, se você está procurando lição de moral, talvez você fique um pouco decepcionado porque a moral da história é que não há moral. Aproveite a vida. É o que eu resumiria. Bom, esse foi o Mulher Maravilha do Chico Feliz, que está disponível na plataforma Storytel, ou seja, você vai ouvir e não ler exatamente esse livro. Se você achou que você se encaixa no perfil de pessoa que gosta desse tipo de literatura, sensacional, baixa o aplicativo, você pode, se você conseguir ouvir em algumas semanas, poucas semanas, você ainda pode ouvir ele de graça porque a plataforma te deixa se cadastrar e testar. Você também pode virar assinante da plataforma e conseguir consumir esse e outros áudios de livros que eles vão ter lá. Mas se você achou que não é muito a sua praia, não tem o menor problema. Segue para próximas leituras, tem outros episódios aqui que vão te dar uma noção do que mais pode te interessar e agora, pelo menos, você sabe do que se trata. É isso e até a próxima. Mulher Maravilha do Chico Feliz está disponível na Storytel. Se você não for assinante, pode pegar duas semanas e ouvir de graça, senão precisa assinar para ouvir.